Jogo de empurra-empurra. Prefeitura e empreendimento batem cabeça sobre documento que liberou obra em prédio no corredor da Vitória. O saldo de duas mortes e um ferido no desabamento de um elevador na mansão Carlos Costa Pinto, um dos mais luxuosos prédios de Salvador, ainda precisa de mais explicações. O condomínio alegou que a montagem das estruturas para a reforma tinha a anotação de responsabilidade técnica, ART, documento que a empresa contratada, a Tecport, deveria ter apresentado. Quem quiser ler a matéria completa, vai no Metro 1 ou pega o seu jornal. A prefeitura está fazendo o papel dela. Já disse que a situação estava irregular. Mas vamos para a entrevista, inclusive, e nós vamos abordar isso aqui com o doutor Luiz Carneiro, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, que está na linha com a gente. Metrópole Entrevista Doutor Luiz Carneiro, procurador, muito obrigado pela presença aqui. Mesmo que seja pelo telefone, mas já é um grande avanço para que a gente possa entender o sistema de trabalho que é nos fornecido, principalmente numa situação de risco como essa do Costa Pinto. Bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Metrópole. É um prazer falar pelo Ministério Público do Trabalho e poder participar de informações tão importantes da sociedade. Nós estamos à disposição para a história de serviços, fatos e outros que estejam relacionados à saúde, e a segurança do trabalhador, que esse é uma das bandeiras principais da nossa instituição, o Ministério Público do Trabalho. Pois é, doutor. Então, por favor, nesse caso aí do Costa Pinto, onde a gente tem dois mortos, inclusive um menor, se eu não estiver enganado, trabalhava no local. Aí a gente observa, a empresa se isenta de qualquer situação, o síndico disse que a culpa não é dele, que contratou a empresa, mas que tinha um menor na história. E nesse processo, o risco é enorme. O senhor sabe, como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. O senhor está em cima desse assunto? O senhor tem observado esse assunto? Delicadíssimo, não é, doutor? Um prédio onde o condomínio custa 10 mil reais. Perfeito, Eduardo. Nós estamos, sim, muito antenados com o que está acontecendo. Sendo assim que tomamos conhecimento da informação, imediatamente, nós enviamos uma equipe pericial, dois peritos técnicos do nosso Ministério Público do Trabalho. Eles foram lá, fizeram uma análise preliminar. Nós distribuímos uma denúncia que, tecnicamente, nós chamamos de notícia de fato, e foi distribuído para um procurador que está conduzindo essa investigação. O Ministério Público do Trabalho investiu a situação para atribuir responsabilidades em sendo o caso. A investigação ainda está em curso, e assim que se tenha uma conclusão, o procurador deve tomar uma providência em relação ao acontecido. Nós estamos falando de vida, Eduardo. É importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente fala em saúde e segurança do trabalhador, em meio ambiente de trabalho, nós falamos de vida. E eu trago aqui um dado muito importante aos ouvintes da Metrópole, um dado muito triste, mas um dado que tem que, também, junto com ele, trazer uma reflexão da sociedade. O Brasil, há uma década, ocupa a vergonhosa quarta colocação no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. Só na Bahia, um acidente de trabalho, a cada 44 minutos, nós temos um acidente de trabalho. No Brasil, a cada 54 segundos. Então, imagina que a cada menos de um minuto, um trabalhador é acidentado. Nós temos que falar mais de prevenção. A palavra de ordem é prevenção. Me parece que nós temos que analisar o que aconteceu nesse caso concreto para, aí, sim, atribuir responsabilidades em havendo-se falhas, como sinalizado inicialmente, inclusive, pela própria imprensa. Inclusive, doutor, neste mesmo prédio, no Costa Pinto, ali na Vitória, tem uma outra situação que o jornalismo está abordando. Parece que tem uma obra no último andar desse prédio que não tinha autorização. E essa obra segue. Não tem que passar pelos trâmites legais, não, doutor? Obviamente que qualquer obra que é realizada tem que passar por um trâmite legal. Nós estamos apurando para realmente saber se essas informações preliminares correspondem aos dados fatos. É muito importante essa divulgação inicial, porque nos traz elementos, mas esses elementos têm que ser apurados e verificados para nós entendermos o que está acontecendo. E, a partir dali, sim, se for o caso, aplicar as penalidades. E exigir o principal, que é o cumprimento da legislação, sobretudo o cumprimento da legislação trabalhista, que concerne relacionado à saúde do trabalhador. Nós temos normas regulamentadoras, são 36 INRs que chamamos no dia a dia, emitidas pelo Ministério do Trabalho, que hoje é uma secretaria. Essas INRs, elas sinalizam e disciplinam quais são as regras que qualquer atividade ela deve respeitar para que o trabalhador tenha um mínimo de segurança na execução do seu serviço. Agora, eu estou conversando com o doutor Luiz Carneiro, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Vamos dar esse exemplo do Costa Pinto e outros que seguem aí. Qual é o papel do síndico? Ele entra em que aí, doutor? Aí nós temos que avaliar a responsabilidade. Se a obra é uma obra do condomínio, se a obra tem um alvará, será necessário um alvará, se tem um alvará. Se a empresa que foi contratada, ela cumpre as normas regulamentadoras, a gente já pode antecipar que existem algumas atividades, existe um decreto presidencial do Poder Executivo. O Brasil é signatário de uma convenção internacional, e essa convenção da OIT, ela relaciona 100 atividades que não podem ser exercidas por pessoas abaixo de 18 anos. E a construção civil e o trabalho em altura são atividades relacionadas nessa lista típica, que chamamos das piores formas de trabalho infantil. Então, pessoas abaixo de 18 anos, elas não podem exercitar algumas atividades, como de borracheiro, como trabalho doméstico, e também na construção civil ou em trabalho em altura. A gente está com um pouco de barulho aqui, porque eu estou no aeroporto, estou embarcando agora para um congresso, um evento externo, nosso do Ministério Público, mas estou à disposição para trocar essa ideia com vocês, ouvintes da Rádio Metrópole. Então, pelo que eu estou vendo aí, doutor... Carneiro, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, ele está entrando no avião, mas dá para responder. Já existe uma situação irregular, menor trabalhando em construção civil, isso aí é fato. Se for constatado realmente que esse menor estava a ser visto da empresa terceirizada, e o que veio a falecer, infelizmente, se for a vida, esse acidente fatal que se for a vida de dois trabalhadores, José Eduardo, nós não podemos jamais entender que é legítimo que um trabalhador saia de casa para ganhar o pão e não volte para a sua família, para os braços da sua família, porque ele perdeu a vida na execução do seu trabalho. Isso jamais o Ministério Público do Trabalho vai aceitar. Nós vamos firmemente investigar o que aconteceu para, a partir dali, punir os responsáveis, buscar as atribuições das responsabilidades e tentar, o mais importante, fazer com que isso não volte a acontecer. Agora, por exemplo, doutor, se eu morar num prédio, eu sou morador e percebo que, em tal andar como esse Costa Pinto aí, que a denúncia chegou lá até para a TV, que no último andar do Costa Pinto estaria acontecendo uma obra irregular. O que é que eu tenho que fazer como morador e cidadão, hein, doutor Luiz Carneiro? Primeiro, o diálogo com o Cine, por cobrar a ele, né, realmente que se cumpra a legislação, é possível uma denúncia junto à superintendência e também junto ao Ministério Público do Trabalho. Nós estamos à disposição para receber denúncias, não só fisicamente, na nossa própria unidade que fica ali no Corredor da Vitória, mas também pela internet, pelo nosso portal da internet, o site www.prt5.mpt.mp.br. Qualquer cidadão, Eduardo, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho e, a partir dali, nós iremos investigar e aturar as responsabilidades. Certo. Doutor, são muitas denúncias que chegam ao Ministério Público em relação a prédios, a trabalho escravo. Qual é a situação nossa aqui, doutor? Nós temos, enquanto instituição ministerial, oito áreas de atuação prioritárias, oito áreas temáticas de atuação. Trabalho infantil, o trabalho escravo, o meio ambiente de trabalho, são, juntamente com a igualdade de oportunidades e as fraudes trabalhistas, a liberdade fiscal, áreas temáticas e mais sensíveis de atuação do Ministério Público do Trabalho que fazem parte do nosso planejamento estatal. A partir dali, nós direcionamos nossa atuação mais sensível, com o nosso foco maior. Investigamos, sim, tentamos erradicar o trabalho escravo na Bahia. Nos últimos dois anos, temos 93 resgatados, trabalhadores resgatados em condições análogas de escravo só na Bahia. pelo Grupo Móvel Regional, porque ainda tem um Grupo Móvel Nacional que faz também esse trabalho. Então, essas condições degradantes que habitam a própria condição do ser humano na sua essencialidade, elas são realmente muito combateras pelo Ministério Público, o trabalho, e fazem parte do nosso dia a dia e da nossa atuação rotineira. Muitos menores, doutor, a gente observa, principalmente no Carnaval, uma quantidade enorme de menores trabalhando em eventos, em blocos, em bares, menores dormindo em passeios, em calçadas. O que é que o senhor, o Ministério Público do Trabalho, o senhor procurador-chefe, tem feito para combater isso? No Carnaval do Salvador, o MPT na Bahia tem uma atuação muito destacada. É importante compartilhar também com os ouvintes da Metrópole essa nossa atuação no Carnaval do Salvador e essa última edição, no Carnaval do Salvador 2019. O MPT atua desde a montagem dos camarotes, nas estruturas que tem ali, aquela parte da saúde e segurança do trabalhador, porque é um trabalho de execução, é uma obra, é um trabalho de execução de engenharia civil. Atuamos também no tripé, em tripé, cordeiros, ambulantes e catadores. Os cordeiros são aqueles que seguram a corda do trio, é um trabalho muito vulnerável. Aqueles trabalhadores hoje, eles têm um acordo junto com as instituições, os blocos de Carnaval, onde se confere o mínimo de dignidade aos trabalhadores. Eles recebem hoje um EPI, filtro solar, protetor auricular, eles recebem alimentação, o mínimo básico para ter uma vida digna naquele momento de trabalho. Eles recebem um piso de uma diária também. Esse Carnaval foi estabelecido em R$ 51. Nós trabalhamos também junto aos catadores, aqueles que cuidam dos resíduos sólidos, aquelas latinhas de cerveja, de deterantes, que são espalhadas ao longo do circuito. O MPP tem um trabalho muito interessante também, junto com a rede de proteção, e aí vem o MTE junto conosco, outras instituições, e também junto, a partir do ano que vem, sobretudo, já fizemos um trabalho preliminar nesse ano em relação aos ambulantes. Aquela condição absolutamente degradante, onde os trabalhadores ficam ali 10, 12 dias, chegam inclusive antes das festividades para assegurar seu ponto de venda, ela vai ter que sofrer uma reformulação, porque nós já detectamos que há uma violência, a dignidade desses trabalhadores. Entraremos em contato com a prefeitura, investigaremos a situação, já temos uma perícia que foi feita esse ano nosso, para poder desenvolver um trabalho, um trabalho que vai encontrar resultados ao longo do tempo, a gente sabe que não vai mudar uma realidade. A mudança de cultura ela leva um tempo, mas ela tem que ser iniciada. E já pretendemos, a partir da edição do Carnaval do ano que vem, também entregar um resultado muito efetivo em favor dos ambulantes. Então é nesse tripé, ambulantes, catadores e cordeiros, que o Ministério Público trabalha, ele atua, Eduardo. Pois é, doutor, estou observando, o senhor já deve estar entrando em voo, a gente volta com mais tempo, com mais calma aí, para conversar sobre toda essa situação que acontece na Bahia, a evolução de vocês aí no Ministério Público, enfim. Parabéns pelo trabalho, a gente conversa com calma depois, doutor. Eu agradeço, o Ministério Público Trabalho está à disposição, voltaremos sim, e é sempre bom compartilhar com a sociedade, os ouvintes da Rádio Metrópole, essas informações sobre a nossa atuação e sobre a forma que conduzimos as investigações e o trabalho que realizamos. Muito obrigado, estamos à disposição. Ok, um abraço para o doutor Luiz Caneiro. Esse caso aí do Costa Pinto, é para a gente analisar com bastante cuidado. Nesse caso, eu gosto da Metrópole e é um dos motivos que eu trabalho aqui com tesão e com vontade, porque na Metrópole não vai cair jamais no esquecimento. E o Jornal da Metrópole vem com este assunto, porque é inacreditável. Primeiro, o senhor síndico, o senhor é síndico, quais são as vantagens de um síndico do Costa Pinto? O que é que o senhor ganha? O que é que o senhor não ganha? Como síndico, segundo eu soube de alguns prédios, o síndico não paga o condomínio. Sabe? Ele trabalha em função do prédio. Ponto um, ele se anula para trabalhar em função do prédio. É o caso desse senhor síndico aí do Costa Pinto? Porque como é que eu vou contratar uma empresa e eu vou economizar na segurança? Não tem a menor possibilidade. E não é um prédio qualquer, na vida. E é um prédio que custa 10 mil reais o condomínio. 10 mil reais o condomínio. Onde moram o Gilberto Gil e outras figuras ilustres dessa cidade? 10 mil reais de condomínio? Vai poupar? Quer dizer, vai poupar economia de palito? E é resultado. A gente vai... Olha, se é uma coisa que eu vou ficar em cima é essa história aí do Costa Pinto, a empresa que joga para a prefeitura, uma conversa. Prefeitura, Sérgio Guanabara foi categórico. Não tinha alvará. Não tinha autorização. Meteu nas coxas. Meteu na vontade. Então, senhor síndico, o senhor já foi ouvido na delegacia. Ministério Público do Trabalho vai ouvir o senhor. E na obra do último andar também. Vou apurar quem é o Mancebo que está fazendo uma obra no último andar do Costa Pinto que também a prefeitura tem que tomar conhecimento e as devidas providências. Não é lindo? Se mora no Costa Pinto tem dinheiro para pagar pelo menos a segurança dos outros. não virar dois difuntos embaixo do prédio dos senhores e os senhores saírem de lancha pelo mar, não é? No iate pelo mar. Porque são operários, vêm de lá de Pernambués, vêm do subúrbio trabalhar para ganhar a diária dele, né? E a empresinha Tecnoporte agora se isenta. Não é com o síndico, o síndico não é com a empresa, não é com a prefeitura. Uma ova, mas bem grande naquele lugar de vocês. E as obras continuam. mesmo com tudo isso, o prédio disse que vai continuar as obras que tem que terminar o serviço. Desafiando a prefeitura e a justiça no caso. A fiscalização. Eliette na linha Doe, bom dia. Bom dia, senhor Eduardo. Bom dia. Vou saber da maior gente que o senhor tem na televisor do rádio. Eu estou ligando ao diretor para fazer um apelo para o senhor, por favor, tomar o respeito pelo senhor para o seu trabalho. Eu liguei para o doutor Maracete já antes de ontem. É que eu estou passando por uma situação muito difícil. Estava com uma pessoa toda desempregada por três anos e eu trabalho de limpeza assim em geral. E uma pessoa está me ajudando esses três anos. Só que agora essa pessoa com muito ciúme comigo, doentio, de repente disse a mim que eu saí da casa. Eu também estou com ele. Se eu tiver a minha esposa daqui eu estou sem saber o que fazer. Não tenho o que me recorrer. Estou desempregada. Estou uma filha também de 20 anos está desempregada fazendo bico e eu estou desesperada. Aquele dia 20 eu vou ficar assim. Quanto isso? Vai colocar a mulher aqui dentro e eu estou assim, eu vou te fazer. Ontem ele veio aqui e ele não abriu a porta da minha casa e com minha mãe de 86 anos está doente e veio se tratar aqui. Enquanto isso o país está discutindo o sexo dos anjos. Se o Bolsonaro não quer falar com o Rodrigo Maia o Rodrigo Maia não quer falar com o Moro o Moro não fala com o Rodrigo Maia o Rodrigo Maia diz que o Congresso não fala com o Executivo a educação o ministro é exonerado o presidente do MEC também é demitido não se coloca nada e não senta ninguém no lugar para administrar pelo menos a educação do país. aí a dona Eliette entra no ar está trancada em casa porque não tem para onde ir não tem para onde morar vida que segue. E deixa deixa dar o telefone dela Zé que ela acabou não falando refrisar o telefone de Eliette é 92862719 92862719 Zé sobre a demissão do ministro da educação o presidente Jair Bolsonaro desmentiu Eliana Cantanhede é isso o presidente está no metro1 ponto com o BR utilizou o presidente utilizou as redes sociais para negar a demissão do ministro da educação Ricardo Rodrigues que havia sido anunciada por Eliane Cantanhede o metro1 tem a notícia completa mas o que ele postou no twitter sofro fake news diárias como esse do caso da demissão do ministro a mídia cria narrativas de que eu não governo que sou atrapalhado etc você sabe quem quer nos desgastar para se criar uma ação definitiva contra o meu mandato no futuro nosso compromisso é com você é com o Brasil eu também acho é com o Brasil aliás vamos praticar esporte que é melhor vamos praticar esporte hoje pela manhã já fiz meu futebol percebendo a gente já viu claro tá demais deixa eu mandar um abraço para a galera do futebol do futebol do bairro de tênis Arena CBT Tadeu Bozano deputado Sandro Regis deputado Paulo Câmara Nenel presidente da Limpub Marcos Vinícius Guto Alves Márcio Braga Rafael Borel Luciano enfim Dudu Eduardo Araújo uma quantidade de gente Otto Marcos rapaz é muita gente Breno muita gente então Cleito o Tiago a gente faz um agora o Dura eu perdi umas bolinhas hoje rapaz o Dura acordado tá lá 5h45 é duro eu volto já já intervalo intervalo começa agora o G News notícias tamanho G olá a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 bilhões nos últimos 4 anos o governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil agora o esporte piscina olímpica quadras cobertas e novo centro de canoagem o governo do estado teve um grande desempenho no esporte esse foi mais um G News notícias tamanho G governo do estado Bahia aqui é trabalho moderno completo pertinho de tudo que você precisa você tem muitas razões para morar no Rio Vermelho a BRL a Consplan tem um endereço certo Palácio Rio Vermelho o seu lugar no bairro mais charmoso da cidade apartamentos um e três quartos com todo o conforto maravilhosa vista mar e lazer completo visite já um estande na rua Macaúbas e se encante Palácio Rio Vermelho viva seu melhor momento ligue trinta e um meia quatro sete mil ou acesse palazoriovermelho ponto com ponto BR centro médico daqui cuidando da sua saúde cuidando de você preço preço, prazo e qualidade que surpreendem temos várias especialidades exames laboratoriais e de imagem toxicológico fisioterapia medicina do trabalho e muito mais ficamos na rua Albino Fernandes 63E Novo Horizonte central de marcação 3023 0123 ou pelo whatsapp 99251 4173 clínica daqui cuidando de você a gente logo reconhece uma obra do governo do estado ela é diferente pensa na gente aqui o metrô ar-condicionado rapidez bota o G aí de governo do estado e as novas passarelas espaçosas pra todo mundo passar de boa bota o G aí pai e o novo centro histórico é nosso já sabe né bota o G aí bota o G aí quando uma obra muda de verdade salvador e melhora a nossa vida pode botar o G de governo do estado G de gente governo do estado Bahia aqui é trabalho clínica odontológica doutora Silvânia Rocha avenida Anitta Garibaldi centro odontomédico Itamaraty sala 1208 telefone 352 1880 clínica odontológica doutora Silvânia Rocha aqui os cuidados fazem a diferença o baiano é povo festeiro mas logo bem cedo já pega o batente segue no tapete na estrada da vida se vai de metrô também vai sorridente o baiano é ouro é suor se vira inventa e sabe viver pois tem um amigo parceiro que sempre trabalha pra todo baiano crescer o baiano é família talento e graça é força é raça sou eu é você aqui é trabalho é o governo do estado que segue ajudando o baiano a vencer quem tá do lado do povo quem bota a Bahia pra frente é o governo do estado é o governo com G de gente aqui é trabalho quem tá do lado do povo quem bota a Bahia pra frente é o governo do estado é o governo com G de gente governo do estado governo do estado aqui é trabalho a máquina de café da sua empresa quebrou ligue agora 34312648 e chame a casa das máquinas de café expresso tem em sua casa recepção ou escritório uma máquina de café expresso casa das máquinas de café expresso concertos, aluguéis, vendas de máquinas, café palore, caputino e agora com café em cápsula aceitamos cartões de crédito casa das máquinas de café expresso viaduto da rodoviária ao lado do hotel pirâmide telefone 34312648 ou acesse www.maquinasdecaféspresso.com.br café só quente carimbe seu passaporte de segunda a sexta você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo Metrópole Turismo você vai girar pela Bahia pelo Brasil e pelo mundo com dicas, viagens, roteiros, informações e entrevistas sobre o turismo e sua economia Metrópole Turismo um voo direto sem escalas de segunda a sexta com Lara Kertz chequinha às 10 horas check out às 11 horas viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio portão de embarque 101,3 e boa viagem agora além de ouvir a sua rádio preferida você pode ver os programas da Metrópole acesse o Youtube inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM youtube.com.br portal metro 1 a rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve agora também todo mundo vê Jornal da Bahia no ar apresentação José Eduardo José Eduardo olha deixa eu noticiar aqui todas com problemas estruturais graves tanto que estão todas vazias pelo que eu soube para reparar essas piscinas é preciso usar concreto com fibra de carbono que só quem tem as tecnologias em Salvador é a concreta por isso é preciso verificar se o serviço que está sendo feito é da recuperação estrutural das piscinas vocês podem tentar levantar essa lebre e a gente tem dois pedidos de sangue onde é que você recebeu isso aí? aqui no nosso WhatsApp você quer saber a fonte? mas sim dois pedidos de sangue urgentes uma é para Angela Maria de Jesus Sampaio está internada no Hospital Ana Nery o sangue é tipo O positivo as doações acontecem no Emoba e o outro que a gente fez mais cedo mas vamos reforçar é para Julita de Lima Sá está no Hospital Jorge Valente e as doações são no IEBA e Nazaré basta dar o nome de Julita de Lima Sá e a doação no IEBA e dizer que ela está no Hospital Jorge Valente e no caso aí é para qualquer tipo de sangue e tem... olha só essa isso é interessante aqui que a Cristiane leu do Costa Pinto que possui uma piscina por apartamento e é grave essa denúncia essas piscinas estão com problemas estruturais e graves e graves a denúncia que diz aqui que todas estão vazias só tem decoração e se não houver manutenção frequente o rejunte não aguenta tem infiltração pois é além da infiltração começa rachadores e pelo que o rapaz diz aqui na denúncia aqui do Costa Pinto é preciso reparar todas essas piscinas usar concreto com fibra de carbono que só tem essa tecnologia em Salvador é a concreta é o que a denúncia diz por isso é preciso saber se o serviço que está sendo feito da recuperação estrutural das piscinas na companhia de partilhamento da fachada ou de partilhamento das piscinas então é uma questão que nós vamos investigar aliás amigos amigos moradores aí do amigos moradores aí do do Costa Pinto podem ajudar o grupo metrópole tá porque isso é muito aliás o Costa Pinto tem que passar por uma revisão geral pelo que eu estou vendo aqui né e cobra uma já houve esse problema agora já tem essa denúncia esse dinheiro está indo para onde? para o raro da piscina né vamos lá tem uma notícia aqui Zé que também é importante a polícia civil daqui da Bahia participa hoje da operação luz na infância 4 que cumpre 8 mandados de busca e apreensão aqui em Salvador região metropolitana e também no interior a força tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública envolve policiais civis do Distrito Federal e de 26 estados desde as primeiras horas da manhã as equipes procuram acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet os alvos foram identificados pela diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas da MJSP com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva então a operação da Polícia Civil da Bahia e temos aqui também as notícias do Benilz o site com a irmã Operação Kepler Sidninho recua da SEI mas exige presença de subsecretaria recuou recuou eu não estou entendendo não ia abrir uma SEI no negócio da operação da Polícia Federal na Secretaria de Saúde do município e o vereador recuou exatamente em troca de subsecretaria não né é o que você vai ler aí não vou ler a notícia você tira suas conclusões eu tiro e vou embora daqui só pra eu saber ele afirmou ao Benilz que mais uma vez a oposição confia na decisão do presidente Geraldo Júnior a respeito da convocação de Luiz Galvão titular da Secretaria Municipal de Saúde entendendo que a convocação deve ser feita pela comissão temática e abre aspas acredito na definição de data ainda nesta quinta-feira continuando as aspas esse diálogo com os secretários é muito importante os poderes se igualaram e o vereador começou a fazer seu papel virou rotina na Câmara avaliou o Edil que já reuniu 13 assinaturas para a criação da comissão especial de inquérito para investigar as irregularidades da pasta reveladas na semana passada na operação Kepler caso entendamos ainda por dúvidas será discutida a instalação da CEI e aí tem a notícia completa lá no bnews.com.br sobre esta situação o prefeito Assemi Neto disse que não vai comentar sobre politicagem que isso seria uma grande politicagem abrir CEI contra a Secretaria de Saúde e de imediato talvez se recua aí do vereador Sidinho era bom ouvi-lo bom aqui tem um um convite e estarei lá viu dia 29 é sexta-feira hoje amanhã amanhã 9 horas da manhã no plenário Cosme de Farias eu vou e volto é lá e louco vou ali 9 horas de volta é lá e louco plenário Cosme de Farias aniversário de Salvador 470 anos a Câmara de Salvador convida todos nós sessão regimental meu amigo presidente Geraldo Júnior vou lhe dar um abraço tomar um café quando der 8h40 eu tenho que vir antes de começar Henrique na linha 4 Henrique não tá mais e a Dailton na 3 bom dia Zé bom dia como é que tá meu amigo tudo bem ô meu irmão e aí nunca mais nos falamos né na outra lá a linha tá trancada você é contra você é contra o governador né sempre não não bate no governo e protege a prefeitura negativo negativo é mais ou menos isso eu sou um cara coerente eu sou igual a você nesse sentido eu sou igual a você a gente tem que dar certo o que é de certo você sabe quando tem de elogiar o governador eu elogio e ninguém pode esconder o brilho do que o governador Rui Costa tem feito pela Bahia você vota no governador em Assemineto hoje é o que? se fosse os dois fossem candidatos você votaria em quem? candidato a governo da Bahia? eu votaria em Rui Costa e se Neto fosse candidato a prefeito novamente eu votaria em Assemineto e se os dois fossem candidato a governador da Bahia? eu votaria em Rui Costa acabei de lhe dizer e a prefeito? e a prefeito? eu votaria em Neto novamente quem ganhou com isso fomos nós Zé quem ganhou com isso fomos nós o povo mas o seguinte Zé vamos deixar um pouco a política de lado e eu quero na verdade em público até os seus ouvintes ouvirem ele pediu uma ajuda vai acontecer uma luta Zé dia 4 de maio no ginásio de Cajazeira é o título norte-nordeste entre Luciano Todo Duro e o lutador baiano Sérgio Pestinha então queria ver a sua ajuda aí Zé através de seus programas é mesmo? Oi? é mesmo Luciano Todo Duro? Luciano Todo Duro versus Sérgio Pestinha é o Ronaldo Sérgio Pestinha e o Luciano Todo Duro já ligou já brigou com o Holyfield? não o Holyfield já se aposentou Zé já foi não tem condições mais de lutar não quem vai bater nele agora é o baiano Sérgio Pestinha e aí eu queria ver até onde é que eu posso estar entregando esse tem um projetinho lá na 4 se eu podia entregar a Guto vai ver de que maneira você pode estar nos ajudando entregue na porta na porta da TV mande lá na porta da TV vai pronto aí você vai ser homenageado Zé de ouro vai receber homenagem Luciano Todo Duro aliás gente Liz o que é isso gente deixa eu falar aqui rapaz porque dia 6 eu recebi aqui evento do dia mundial de conscientização do autismo dia 6 de abril de 2019 às 9 horas da manhã eu vou estar lá serei um dos homenageados viu vai ter tio Paulinho sorteio de prêmios e distribuição de brindes atualização de lista de espera inclusão na lista de atendimentos e avaliações da AMA a partir das 8 horas da manhã retire gratuitamente sua camisa tá você pode ligar pra Leonardo Martinez Rita da AMA tá bom um evento aí que eles estão lançando eles conseguiram já o terreno vai ser o lançamento da possível construção da sede da AMA sede própria porque hoje a AMA paga o aluguel ali em patamares não é barato é na base da doação da vontade tem também uma outra outra instituição de autistas que ele sempre me pede pô você só fala da AMA falei não vou falar de vocês também aqui a escola evolução de autistas tá dia 2 de abril é o dia internacional do autismo e o tribunal do trabalho vai iluminar vai ser iluminado de azul então também vamos aqui ajudar a escola evolução dos autistas o ouvinte manda informação pra gente a BR-324 nesse momento tá com muito questionamento no sentido Salvador desde a altura de águas claras ele não sabe ainda o motivo mas daqui a pouquinho a nossa redação nos informa e também tem outro ouvinte aqui tá pedindo ajuda colega nosso da profissão jornalista ele diz sou Leonardo Parente jornalista com 10 anos de experiência aberto ao trabalho em redação portais tem um ano desempregado me ajudem deixa aqui o telefone de contato 993303858 então tá aí nosso colega também precisando de trabalho manda um beijo pra Maria seu Vladimir sexta-feira o negócio vai ficar pequeno aí é chumbo grosso vamos lá Roberto na linha 4 bom dia Eduardo prazer em falar contigo aí meu irmão diga meu irmão eu queria que você chamasse a atenção da Secretaria Municipal de Saúde que eu te fui pra emergência lá no UPA de Parique graças a Deus fui bem atendido mas o médico passou um relatório lá vários remédios aí eu fui no posto de saúde de Itacaranha só tem de pirona meu irmão você não acha um remédio não tem um curativo não tem nada não sei pra que serve esse posto de saúde aqui no bairro de Itacaranha tomar de pirona é posto de saúde tudo de pirona pra assessoria de comunicação já já eficiente Lélia Dourado nos responde aí o que está acontecendo é complicado porque você sei lá pra tomar um remédio só tem de pirona aliás nós estamos na TV nós estamos mostrando a situação de alguns postos de saúde sem sombra de dúvida houve um investimento grande nessa área de saúde não é pequeno nós mostramos sempre que existe inauguração atrás de inauguração agora por outro lado tem deixado a desejar presença de médicos remédios o básico em alguns postos não todos deixa eu falar com Jorge na linha 3 Jorge bom dia bom dia bom dia eu não sei se você está sabendo eu só estou fazendo uma obra aqui na Avenida 7 só quebra um quadrado no meio da rua um engarrafamento restado eu parei o carro fui perguntar meu amigo isso aqui é alguém pra reforma que vai acontecer ele não é um estudo que a gente está fazendo a gente cava olha aqui dentro faz a peneira pra ver se acha o sara panela velha da antiguidade eu não sei não sei o que fazer não é fica um engarrafamento do inferno cheio de buraco e outra quando o buraco de trás ele não tapa não ele tapa deixa a areia lá cheio de brita e não passa o asfalto não está lá tudo arrombado na Avenida 7 a Avenida 7 não estou sabendo disso não eu vi outro dia o problema aí dessa Avenida 7 divulgando informação que achou até ossada não sei o que foi relatado aí tem essa escavação lá e pra achar esses elementos de antiguidade se não tivesse bem com chuva é uma beleza e não reasfalta trânsito o trânsito na metrópole oferecimento Prevencar precisa realizar consultas e exames faça o plano de proteção família Prevencar saúde 3203 0444 Bom dia Zé Eduardo bom dia Liz e Cristielle muito bom dia a todos que acompanham o Jornal da Bahia no ar a Transalvador informa que houve um acidente agora há pouco no Largo da Calçada sentido Comércio próximo à Avenida Engenheiro Oscar Pontes de acordo com o órgão de trânsito um ônibus atropelou um pedestre por volta das 9h20 da manhã equipes do SAMU e da Transalvador estão indo para o local e usuários do Waze indicam que o trânsito está bem lento na região devido a esse acidente a Transalvador ainda indica trânsito intenso na saída da Luziana Filha paralela sentido Centro como de costume e na Lipe a ligação Iguatemi paralela já segundo o Waze tem intensidade na Duvão Sexto em Brotas no viaduto do Imbuí no sentido paralela também na Avenida Ulisses Guimarães em Sussuarana e no final da Afrânio Peixoto a suburbana para o motorista que segue no sentido baixo do fiscal já quem pegar Heitor Dias agora não vai encontrar problemas nem no sentido Iguatemi nem no sentido Sete Portas tudo livre também na Mário Leal Ferreira Bonocô e na Avenida Juracim Magalhães Júnior fora a ocorrência do Largo da Calçada Transalvador informa que das 7 da manhã até o momento foram registrados dois acidentes com um ferido Juliana Rodrigues para o Jornal da Bahia no ar aliás nós tocamos aqui no assunto e acabei de receber aqui uma informação de uma pessoa ligada ao prefeito a SEM Neto dizendo aqui que o prefeito está revoltado pé da vida com o que está acontecendo dentro da saúde do município ele vai fazer uma limpa geral não sei se passa pelo secretário não sei se o secretário vai receber essa galinha pulando mas vai para cima de fornecedores da logística do que está acontecendo por trás da saúde do município ele está bastante chateado jogue pesado o prefeito investigue do jeito que você gosta de investigar se tem coisa errada aí bote para quebrar vai em cima de fornecedor em cima de quem da logística de quem está mamando na saúde nossa o que é isso Jesus Bernadette chegou toda de preto me dê o governo aí que eu volto já já me dê o governo informe publicitário oi gente o aniversário de salvadora nossa capital baiana é amanhã não é demais estão ansiosos eu estou justamente por isso essa semana pesquisei tudo sobre o que o governo do estado vem fazendo por aqui para melhorar a nossa vida e hoje vamos falar sobre a via barradão a nova via tão aguardada foi entregue no ano passado ela liga a avenida Luiz Viana Filho a paralela aos bairros de Canabrava Troboji Nova Brasília Pau da Lima e ao estádio Manuel Barradas o barradão torcedores e moradores comemoraram muito a entrega além de tornar o acesso ao estádio bem mais rápido facilitou também a vida de todos que circulam pela região moram por lá ou querem acessar o metrô na paralela é ou não é uma belezura só agora a população que sofria com os congestionamentos constantes da região passam de forma muito mais ágil e confortável pelo local aí eu vi bom trabalho do governo do estado para a nossa capital baiana até mais gente o programa de hoje fica por aqui mas em breve eu volto tchau tchau Arthur na linha 2 Márcia bom dia bom dia Márcia ô Zé eu sou moradora aqui do bairro Santo Antônio na rua dos ossos estou com um problemão aqui de um esgoto tá entendendo eu liguei para a Embasa a Embasa veio não é com eles porque aqui não tem rede de esgoto Bahia Azul aí eu liguei para Salvador Atende 156 falei com a ouvidoria e fui informada que é com a Semã desde 21 de fevereiro que eu estou com o protocolo aqui e a Semã até hoje não veio fazer a visita aqui para ver realmente se é da competência deles para poder para ver aqui é uma avenida com cinco casas e está descendo água aqui fétida barata saindo bicho aqui do buraco do esgoto só você ver não está uma porcaria aqui onde é o bairro repita de novo rua dos ossos no bairro do Santo Antônio eu estou com o número do protocolo aqui por favor posso passar aí agora 219-01-51-09-951 espera desde 21 de fevereiro Márcia repita aí 219-01-51-09-951 9-5-1 pronto vamos lá quem está com a gente aqui Cristielle França Lara Kertes a que fecha no turismo agora é uma preocupação agora temos aí o aniversário de Salvador uma série de atrações inclusive Boa Praça Boa Praça aonde? você falou ontem de mim o moço que batia embaixadinha não foi? foi como é que você sabe? estelita claro correu para o quarto não porque não é só embaixadinha que ele faz eu nunca vi aquilo o que o cidadão faz ele sobrevive daquilo na sinaleira lá embaixo da calçada ele faz embaixadinha não só com os pés com a cabeça ele faz embaixadinha com os pés com a cabeça em cima de uma bicicleta meu Deus inacreditável eu fiquei assim uma matéria quase matéria de Jorge 16 minutos como é que consegue o bicho ele para eu acho aquilo a cara do Boa Praça sem dúvida a cara do Boa Praça naquele ciclo que vocês tem ali e ele leva uma bola e fica com aquilo e a bicicleta vai e desce e eu fiquei encantado porque ele é pai de parece que três meninos casado há mais de anos com a mesma mulher e sobrevive de fazer aquilo ele estava se queixando que os eventos não chamam mais ele eu disse Lara olha aí Boa Praça claro Zé já tem a resposta de Lélia Dourado sobre a ficha do ouvinte Roberto diz que os postos de saúde são abastecidos mensalmente com todos os elencos da lista SUS pode haver uma falta pontual de algum medicamento porque como a demanda é espontânea não temos como mensurar em determinado mês um ou outro está pouco enfim mas ela já pediu o telefone de Roberto vai entrar em contato com o ouvinte e resolver o problema dele já pois é Lara o que temos agora no inverno e como é que o turismo nosso sobrevive agora passado carnaval passado verão que foi lindo e maravilhoso e aí? agora a gente vai pegar uma ainda que a gente tenha tido um bom resultado de ocupação hoteleira no mês de março o que é histórico porque não é uma realidade né habitual ao longo dos anos da cidade a gente vai pegar aí uma fase de de sazonalidade de baixa ocupação mas nada que demore muito porque daqui a pouco chega junho e julho que é o mês onde a Bahia começa a receber não só um fluxo de turistas intermunicipais como alguns que vem de fora principalmente no mês de julho em função das férias no sudeste então a gente pega aí um bom fluxo e o segundo semestre é todo planejado e projetado para os eventos e congressos só que com a realidade de ainda não termos o centro de convenções continuamos aí com uma ocupação aquém do esperado mas esse final de ano confendeu o nosso centro de convenções do município e no próximo ano a gente começa a ver um novo cenário aí para os congressos e grandes eventos da cidade dá para nós né vergonha total uma cidade como Salvador se não estiver enganada é a terceira maior capital do país e nós não temos um centro de convenções e há quantos anos né pior não é não ter há quantos anos sem e sobrevivendo aliás ontem eu recebi Lara um card um projeto já do Salvador Praia Hotel vai ser quero ver isso depois são duas torres prédios eu recebi vai ter prédio e um apartamento residencial também ali né é residencial é né eu já recebi com preço com tudo imagine esse ano eu fui no camarote do Nano o estande do da metrópole estava lá e eles tem ali quase que uma praia privativa né já pensou o cara que vai morar ali vai ter uma praia pra ele particular porque não é que a praia é particular óbvia a praia é pública todo mundo mas por conta da da localização faz uma barreirinha assim sabe de pedra fecha completamente tá chegou pra gente também aqui Zé rapidinho sobre esse problema que o ouvinte relatou na Avenida 7 de Setembro a Secult diz o seguinte sobre essa escavação que o ouvinte comentou é um estudo arqueológico necessário pra realização das intervenções da nova Avenida 7 obra que vai ser feita com o recurso do Prodetur uma forma de garantir que coisas importantes sejam preservadas aí eu falei sobre a reclamação dele que foi que os buracos permanecem lá abertos e aí ela disse que vai procurar a assessora averiguar que a gente eu acho que a gente não tô sabendo eu não vou na Avenida 7 tem alguns meses e de repente o ouvinte liga pra cá isso que a Avenida 7 é um inferno exatamente tá bom amanhã o doutor Antônio Andrade aqui é isso mesmo deixa eu fazer um apelo aqui rapidinho eu tenho acho aqui eu tenho eu tenho viu posso fazer um apelo rápido aqui hoje eu tava vindo pra cá eu até falei isso lá no meu Instagram eu tava vindo pra cá quando eu passei ali pelo Bela Vista subindo pra virar pra cá, tinha umas pessoas andando pela calçada, uma senhorinha toda arrumadinha, linda, uma menina meio adolescente e um rapaz de uns quarenta e tantos anos e passou um carro na minha frente gente, eu acho que o bichinho nem viu, mas ele tava em alta velocidade ele encharcou as três pessoas a água, a senhora ela era baixinha, foi na cara dela aqui, subindo aqui o Bela Vila, mas a verdade é que não é aqui, é na cidade, né e aí eu queria pedir, gente, vamos tomar cuidado quando a gente tá dirigindo, eu sei que a vida é corrida eu sei que a gente passa às vezes com pressa, mas toma cuidado, porque a cidade tá molhada já pensou se ia se arrumar toda pra sair pra trabalhar a Crixê, ele tá no ponto de ônibus e tem que voltar pra casa? porque tá toda encharcada? ave maria, eu fiquei com o coração apertado, sabia? e às vezes a gente não se toca disso por isso que eu queria falar disso, porque eu fiquei assim, poderia ter sido eu que tivesse molhado eles porque a gente passa a se prestar atenção ah, eu fiquei com remorso não, mas a cidade choveu de noite, né, então ficam as poças a previsão hoje é de sol não vai nada você sabe que eu tenho um contrato assinado, fica quieta e eu sonhando com o Tatal no Boa Praça eu vou fechar essa temporada com o Tatal o Ricardo Chaves? também o Ricardo Chaves é veterano no Boa Praça o Tatal eu nunca levei, vai ser a primeira vez porra, só quero que o Ricardo Chaves cante Taba mas se ele não cantar Taba, ele não vai, né? a Rádio Metrópole apresentou eu vou fechar essa temporada com o Tatal no Boa Praça